Datena, repórter do Brasil Urgente, estrela da Band, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score rápido e voltar a ter crédito novamente. Clique no link abaixo e confira. Agora essa desgraça, isso foi o que Leonardo falou sobre a própria sogra e entregou situação dentro de casa. Leonardo fez o inimaginável e detonou a sogra para todo o Brasil. O cantor Leonardo é famoso por ser muito sincero, mas dessa vez ele acabou passando um pouco do ponto ao detonar a sua sogra, mãe de sua esposa Poliana Rocha, para todo o Brasil. Acontece que Dona Eponina, sua sogra, passou alguns dias na mansão do sertanejo em Goiânia e a atitude dela não agradou em nada Leonardo, que disse Eu quero dizer para a equipe que presenteou a minha sogra com o aparelho de audição, em primeiro lugar quero parabenizar pelo lado profissional de vocês e ao mesmo tempo reclamar, né? Agora essa desgraça escuta tudo o que eu estou falando. Antes ela não escutada, disse Leonardo, comentando que Poliana Rocha levou a mãe ao médico para colocar o aparelho auditivo. Eu falo um negocinho de longe e ela, o quê? Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, né gente? Tira esse negócio da orelha dela, pediu Leonardo. Aliás, por falar em sogra, Poliana Rocha contou o que sente por sua nora, a Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe. Eu quero dizer para a equipe que presenteou a minha sogra com o aparelho de audição, em primeiro lugar quero parabenizar pelo lado profissional de vocês e ao mesmo tempo reclamar, né? Agora essa desgraça escuta tudo o que eu estou falando. Antes ela não escutada, disse Leonardo, comentando que Poliana Rocha levou a mãe ao médico para colocar o aparelho auditivo. Eu falo um negocinho de longe e ela, o quê? Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, né gente? Tira esse negócio da orelha dela, pediu Leonardo. Aliás, por falar em sogra, Poliana Rocha contou o que sente por sua nora, a Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe. Datena, repórter do Brasil Urgente, estrela da Band, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score rápido e voltar a ter crédito novamente. Clique no link abaixo e confira.